Beleza, galera, bora estudar? Vamos calcular a área de um triângulo circunscrito à circunferência. Repare aqui, tem esse triângulo aqui e tem uma circunferência dentro desse triângulo. Então, esse triângulo é circunscrito à circunferência, porque tem um triângulo e tem a circunferência dentro desse triângulo. Vamos lá, como é que se calcula a área de um triângulo circunscrito à circunferência? A área S, quem é a área S desse triângulo? É o semiperímetro desse triângulo O semiperímetro desse triângulo Vezes o raio da circunferência A área de um triângulo circunscrível da circunferência É o semiperímetro desse triângulo Vezes o raio da circunferência Vamos lá A área é essa Quem é o semiperímetro de um triângulo? O semiperímetro de um triângulo É a soma dos seus lados dividido por 2 O semiperímetro de um triângulo É a soma dos seus lados dividido por 2 Então vamos lá Vai ser 7 Mais 8 Mais 9 Dividido por 2 Esse aqui é o semiperímetro desse triângulo aqui A soma dos seus lados dividido por 2 Vezes o raio Quem é o raio da circunferência? É a raiz de 5 Então já mudamos aqui A área de um triângulo circunscrito da circunferência É o seu semiperímetro Vezes o raio da circunferência Então o semiperímetro desse triângulo É a soma dos seus lados É 7 Mais 8 Mais 9 Dividido por 2 É o semiperímetro Vezes o raio O raio é a raiz de 5 Então vamos continuar aqui A área S É 7 mais 8 15 15 mais 9 24 Dividido por 2 Vezes a raiz de 5 Então vai ficar aqui A área A área S 24 dividido por 2 É igual a 12 Vezes a raiz de 5 O lado é centímetros Os lados são em centímetros E o raio também é em centímetros Então aqui A área vai ser centímetros quadrados Então A área desse triângulo Circunscrito a circunferência De raio 5 centímetros É igual a 12 Vezes a raiz de 5 centímetros quadrados Beleza pessoal? Tranquilidade Pessoal Caso tenham gostado desse vídeo Deixem aquele like maneiro Se inscrevam no canal E compartilhem bastante Muito obrigado pela atenção de vocês E até a próxima aula